Sucesso Nosso, vem! Vai que swing, seu dedinho! Sucesso Nosso, vem! Equipe pra nós, equipe pra nós Viver com nós Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar E vem quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá E vem quicando, quicando Quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar E vem quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá E vem quicando, quicando Quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá Vem, vem A de falamentos É o estouro Vem, foi nóis Equipe, cara, foi a verdade Vem É mais sucesso Feito E vem com nóis Vem, chibinha Vem, foi nóis Vai, malanda Essa porra, tô brincando com o bombom Vai, malanda Essa porra, tô brincando com o bombom Você tá pedindo Se prepara, vou tentar prestar atenção Você ia aguentar Se você tá, tu vai descer até o chão Eu desce a bola e pina e gostei do salão que pega o jeito Você que tá saindo vazando contigo Taca, 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 taca Desce a bola e pina e gostei do salão que pega o jeito Você que tá saindo vazando contigo Taca, 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 taca Eu não vou mais parar Se você aguentar Eu não vou mais parar Se você aguentar Vem, que vai, malanda Essa porra, tô brincando com o bombom Eu tô, dão, dão E vai, malanda Essa porra, tô brincando com o bombom E vai, malanda Essa porra, tô brincando com o bombom Vem E vai balantra, eita porra, tô brincando Vão bom, dodododô, e vai balantra, eita porra, tô brincando Vão bom, dododô, cê tá pedindo, se prepara, vou ver essa pista que sabe Tô sem aguentar, se tu orne, tu vai descer até o chão Desce a bola e pina gostou, joelento e pega o jeito Se cansa a envasando, curtir o taca, taca, taca Desce a bola e pina gostou, joelento e pega o jeito Se cansa a envasando, curtir o taca, taca, taca Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, se você aguentar Vem, e vai balantra, eita porra, tô brincando com bombom E vai balantra, eita porra, tô brincando com bombom E vai balantra, eita porra, tô brincando com bombom Vem, eita porra, tô brincando com bombom Uma vez na cama eu disse tudo o que eu queria Depois de algum minuto foi tudo pra camisinha Aí tu botou fé né, eu representei Pedindo um paparato, vou sentando de uma vez Sentando com carinho, só na amarecia Calma o mozo, tá machucando coleguinha Ela sentou De vez que pedi foi relaxar, eu relaxei e gostei Ela sentou De vez que pedi foi relaxar, eu relaxei e gostei Vai nascer Vai nascer Vai nascer Uma vez na cama eu disse tudo o que eu queria Depois de algum minuto foi tudo pra camisinha Aí tu botou fé né, eu representei Pedindo um paparato, vou sentando de uma vez Ela sentou De vez que pedi foi relaxar, eu relaxei e gostei Ela sentou Ela sentou De vez que pedi foi relaxar, eu relaxei e gostei Ela sentou De vez que pedi foi relaxar, eu relaxei e gostei É pra tocar no swing É pra tocar nos paredão Hot swing, seu detinho Aperte o play Equipe gravando as do crato Vem ADM Guardamentos Vem Tome sucesso, seu detinho Abaixa o play Vem com nós Ei Ser assim um amigo e não sei nada Eu viro-se Nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Me caberá assim A sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou por além É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vem Aperte o play Seu tantinho Vem com nós Bora chiquinha Aperte o play Eu vou paro o Elton Ele é o Brasil Oi Quero ser o seu amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar Na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica pedacinho A sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Meu parceiro Cláudio de gravações Divulgações de trato Divulga nós Seu doidinho Aperte o play E ver com nós Aperte o play E mais sucesso Oi Ei Tô sofona diferente Viu Seu parceiro torreio Essa aqui é pra você Viu parceiro Vem Bora torreio Vem Ela não Ela não larga Eu E eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chego lá em casa O parceiro Eu Tá Vou cantar Minha mulher Saiu que eu não ralo nada Tá Vou cantar Minha mulher Saiu que eu não ralo nada E hoje E hoje vai rolar é briga E quando eu chegar em casa E hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Depois a briga Chego bem pertinho Chamo de vezinho Ela vem em minha praça Ela é sempre assim Ela não larga Eu E eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer A mão com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer A mão com ela Oi Meu parceiro torreio Esse é pra você Viu Vem O Bestorado Viu Ô Sabor Não é diferente Aperte o preço Seu beijinho Vem Ela não larga Eu E eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Na boca da minha mulher Saiu que eu não rolo nada Na boca da minha mulher Saiu que eu não rolo nada E hoje vai rolar E hoje vai rolar é briga E quando eu chegar em casa E hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa E hoje vai rolar é briga Chego bem pertinho Chama de vezinho Ela vem e me abraça É sempre assim Ela não larga Eu E eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Equipe Os Pé de Gana Ora João Bosco É o estourado Viu? O velho do pegador Aí pega é tudo Mas pega é tudo Tome sucesso Equipe Os Pé de Gana Eu confiei Te entreguei Meu coração logo se machucou Porque a noite Aqui do meu lado Fique imaginando Como é que eu pude cair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse é o meu passo E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso Eu confiei em mim Eu confiei em mim Eu confiei em mim Eu te entreguei Eu te entreguei Meu coração logo se machucou Porque a noite E aqui do meu lado Equipe, os pés de cana A Vila Lobo, viu? Rock, Swing, seu dedinho Bora, Xibinha Bora, Débora Vamos sucesso, vem E vem com nós Rock, Swing, seu dedinho Equipe, os pés de cana Os pés de cana também Os virecó E sabado com as amigas da Bahia De Jacoba, chama as primas, colega Eu vejo as imagens, mas que hoje vai rolar Eu tô embraçadão, dentro da beira da praia Peguei meu paredão, aumentei o volume Vou botar pra essa só pra dar o clima A novinha vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vem E sabado com as amigas da Bahia De Jacoba, chama as primas, colega Eu vejo as imagens, mas que hoje vai rolar Eu tô embraçadão, dentro da beira da praia Peguei meu paredão, aumentei o volume Vou botar pra essa só pra dar o clima A novinha vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vem Em sabado com as amigas da Bahia De Jacoba, chama as primas, colega Eu vejo as imagens, mas que hoje vai rolar Eu tô embraçadão, dentro da beira da praia Peguei meu paredão, aumentei o volume Vou botar pra essa só pra dar o clima A novinha vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vem Em sabado com as amigas da Bahia De Jacoba, chama as primas, colega Eu vejo as imagens, mas que hoje vai rolar Eu tô embraçadão, dentro da beira da praia Peguei meu paredão, aumentei o volume Vou botar pra essa só pra dar o clima A novinha vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão, mão no joelho e vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão No joelho e vem Equipe, os pílios de aço, viu Meu parceiro, o padrão do gravações Divulgações de trato Equipe, o padrão do agitado Cláudio, gravações Gravando, tudo ao vivo TMS, som Tem mais sucesso Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Tô vendo o jeito de provocar a ira Porque é gostoso quando faz as pazes Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Tô vendo o jeito de provocar a ira Porque é gostoso quando faz as pazes Tô vendo o jeito de provocar a ira Aquele jeito que só você sabe Tô vendo o jeito de provocar a ira Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave O relacionamento tá suave Tô vendo o jeito de provocar a ira Porque é gostoso quando faz as pazes Tô vendo o jeito de provocar a ira Vem 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 E começando a ouvir o duelo que Chibinha tá mandando Morena jogando, corinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou tocando ano E começando a ouvir o duelo que Chibinha tá mandando Morena jogando, corinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou tocando ano Morena jogando, corinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou E tu-da-da-da, tu-da-da-da-do Pra mim você é a número um E tu-da-da-da-da Pra mim você quer a número um Pra mim você quer a número um Pra mim você quer a número um Vem, equipe, os vingos de arco, viu? Bora, Felipe Vem com nós, DG Vem com nós E começando a ouvir o duelo que Xibinha tá mandando Começando a ouvir o duelo que Xibinha tá mandando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, Alvinha, tu ganhou, tô perdoando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, Alvinha, tu ganhou E começando a ouvir o duelo que Xibinha tá mandando E começando a ouvir o duelo que Xibinha tá mandando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, Alvinha, tu ganhou, tô perdoando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, Alvinha, tu ganhou Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vixe é pregador viu, não passei nada Equipe, os pedigana, é isso aí viu Equipe, os pedigana, é isso aí viu Equipe, os pedigana também viu Equipe, os pedigana, é isso aí viu Olha menina, toda se exibindo, esse é o somamento Vem Olha menina, toda se exibindo, esse é o somamento Xibinha, vem E vai contraído, contraído, contraído Vem, e vai contraído, contraído, contraído E vai contraído, contraído, contraído E vai contraído, contraído, contraído É pra socar nos paredões, no paredão e ótima E novinha do povo grande, com certeza que não você tem E novinha do cara, por nosso bem E novinha do cara, por nosso bem O desafio que foi lançado As caras que vão em cima E vão em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Olha menina, toda descipida Esse é o seu momento, vem Olha menina, toda descipida Chipinha no aguentar, vem E vai contraído, contraído, contraído 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 Tome suíço Equipe Carvalho do Cato A defatamento Tá junto com nós Podia da Bastões Divulga nós, seu deitinho Eclatão do Cato da Bastões Divulgações de Cato